Oração a Maria Padilha para ganhar dinheiro e prosperidade. Maria Padilha, Senhora das Encruzilhadas e Guardiã dos Caminhos da Prosperidade, ouça minha súplica neste momento. Peço-lhe que abra os portais da abundância e da riqueza em minha vida, derramando sobre mim suas bênçãos e favores. Que a sua energia poderosa e sagrada permeie cada aspecto do meu ser, orientando-me rumo ao sucesso financeiro e à realização dos meus sonhos materiais. Neste instante, humildemente me coloco diante de ti, Maria Padilha, implorando a tua intercessão junto ao plano divino. Que tuas forças sobrenaturais desfaçam os obstáculos que impedem o meu progresso financeiro, abrindo os caminhos para a entrada de dinheiro e prosperidade em minha vida. Que tua presença luminosa dissipe as energias negativas que possam estar bloqueando a minha prosperidade, permitindo que eu receba com gratidão todas as oportunidades de crescimento material que o universo tem a me oferecer. Maria Padilha, Rainha Poderosa das Riquezas Ocultas, eu te peço que me concedas a capacidade de atrair abundância e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Que eu seja abençoado com a sabedoria necessária para tomar decisões financeiras acertadas, multiplicando os meus recursos e alcançando a estabilidade econômica que tanto almejo. Que tua luz divina ilumine o meu caminho, guiando-me para longe da escassez e em direção à plenitude material. Ó Maria Padilha, Senhora das Riquezas Infinitas, eu te suplico que me ajudes a superar todas as dificuldades financeiras que possam surgir em meu caminho. Que tua presença protetora esteja sempre ao meu lado, afastando os infortúnios e atraindo as oportunidades de sucesso e prosperidade. Que eu seja merecedor das tuas bênçãos, vivendo uma vida abundante e próspera, repleta de felicidade e realização. Amém. Maria Padilha, Rainha dos Caminhos da Prosperidade, eu te louvo e agradeço por ouvir as minhas preces e atender aos meus pedidos. Que a tua presença poderosa continue a me acompanhar em todos os momentos, guiando-me para a conquista dos meus objetivos financeiros e materiais. Que eu seja sempre digno das tuas bênçãos, orando a tua grandiosidade e espalhando a tua luz por onde quer que eu vá. Que assim seja, agora e para sempre. Amém. Maria Padilha, Senhora das Riquezas Ocultas, eu te invoco neste momento de necessidade e humildade, implorando a tua ajuda para superar as dificuldades financeiras que enfrento. Que a tua poderosa energia esteja presente em minha vida, dissipando os obstáculos que impedem o meu progresso e abrindo os caminhos para a entrada de dinheiro e prosperidade. Que eu seja abençoado com a sabedoria e a coragem necessárias para seguir em frente, confiando na tua proteção e na tua orientação divina. Neste momento sagrado, eu me entrego aos teus cuidados, Maria Padilha, confiando plenamente na tua benevolência e no teu poder transformador. Que tuas forças sobrenaturais estejam ao meu lado, fortalecendo-me e inspirando-me a tomar as decisões certas para alcançar a estabilidade financeira e o sucesso material. Que eu seja agraciado com a tua generosidade infinita, vivendo uma vida abundante e próspera, repleta de bênçãos e realizações. Maria Padilha, Rainha dos Caminhos da Prosperidade, eu te peço que me conduzas para longe da escassez e em direção à plenitude material. Que tua luz divina ilumine o meu caminho, mostrando-me as oportunidades que o universo tenha me oferecer e guiando-me para a realização dos meus sonhos mais profundos. Que eu seja merecedor das tuas bênçãos, vivendo uma vida de fartura e abundância, onde não falte nada do que eu realmente preciso. Que assim seja, agora e para sempre. Amém. Maria Padilha, Senhora das Riquezas Infinitas, eu te agradeço por ouvir as minhas preces e por atender aos meus pedidos com tanto amor e generosidade. Que a tua presença poderosa continue a me acompanhar em todos os momentos, protegendo-me e orientando-me rumo ao sucesso e à prosperidade. Que eu seja sempre digno das tuas bênçãos, orando a tua grandiosidade e espalhando a tua luz por onde quer que eu vá. Que assim seja, agora e para sempre. Maria Padilha, Guardiã dos Segredos da Prosperidade, eu me coloco diante de ti neste momento, buscando a tua ajuda e orientação para alcançar o sucesso financeiro e a abundância em minha vida. Que a tua presença poderosa esteja sempre ao meu lado, afastando os obstáculos que impedem o meu progresso e abrindo os caminhos para a entrada de dinheiro e prosperidade. Que eu seja agraciado com a tua generosidade infinita, vivendo uma vida de fartura e realização, onde não falte nada do que eu realmente necessito para ser feliz. Neste momento sagrado, eu me entrego aos teus cuidados. Maria Padilha, confiando plenamente na tua sabedoria e no teu poder transformador. Que tuas forças sobrenaturais estejam presentes em minha vida, inspirando-me a tomar as decisões certas e a aproveitar as oportunidades que o universo tem a me oferecer. Que eu seja abençoado com a capacidade de atrair prosperidade em todas as áreas da minha vida, vivendo uma vida abundante e repleta de bênçãos. Que assim seja, agora e para sempre. Amém. Maria Padilha, Rainha dos Caminhos da Riqueza e da Prosperidade, eu te louvo e agradeço por ouvir as minhas preces e por atender aos meus pedidos com tanto amor e generosidade. Que a tua luz divina continue a brilhar sobre mim, iluminando o meu caminho e guiando-me para longe da escassez e em direção à plenitude material. Que eu seja merecedor das tuas bênçãos, vivendo uma vida de abundância e sucesso, onde todas as minhas necessidades sejam supridas com facilidade e gratidão. Neste momento de comunhão e fé, eu me rendo ao teu poder, Maria Padilha, confiando plenamente na tua intercessão junto ao plano divino. Que tuas forças sobrenaturais estejam sempre ao meu lado, protegendo-me e orientando-me rumo ao crescimento financeiro e à realização dos meus sonhos mais profundos. Que eu seja abençoado, com a sabedoria e a coragem necessárias para trilhar o caminho da prosperidade com dignidade e gratidão. Que assim seja, agora e para sempre. Maria Padilha, Senhora das Riquezas Ocultas, eu te invoco neste momento de necessidade e humildade, buscando a tua ajuda para superar os desafios financeiros que enfrento. Que a tua presença poderosa esteja sempre ao meu lado, dissipando as energias negativas que possam estar bloqueando o meu progresso e abrindo os caminhos para a entrada de dinheiro e prosperidade em minha vida. Que eu seja agraciado com a tua generosidade infinita, vivendo uma vida abundante e repleta de realizações materiais e espirituais. Neste momento sagrado, eu me entrego aos teus cuidados, Maria Padilha, confiando plenamente na tua bondade e no teu poder transformador. Que tuas forças sobrenaturais estejam presentes em minha vida, guiando-me para longe da escassez e em direção à plenitude material. Que eu seja abençoado com a capacidade de atrair prosperidade em todas as áreas da minha vida, vivendo em harmonia com o Universo e desfrutando das bênçãos que Ele tem a me oferecer. Maria Padilha, Rainha dos Caminhos da Prosperidade, eu te louvo e agradeço por ouvir as minhas preces e por atender aos meus pedidos com tanto amor e generosidade. Que a tua luz divina continue a iluminar o meu caminho, mostrando-me as oportunidades que o Universo tem a me oferecer e inspirando-me a agarrá-las com determinação e gratidão. Que eu seja merecedor das tuas bênçãos, vivendo uma vida de abundância e realização, onde cada dia seja uma nova oportunidade de crescimento e prosperidade. Que assim seja, agora e para sempre. Amém. Amém.